No dia 3 de fevereiro de 2017, eu estive nas missões da região de Santa Tecla, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, onde eu pude presenciar essa magnífica nuvem funil que ocorreu entre as localidades de Santa Tecla e o interior de Joia. Ele durou aproximadamente 10 minutos e foi algo espetacular poder presenciar o fenômeno. Não foi a primeira experiência que eu tive com eventos tornádicos, mas sempre que paro para observar esse tipo de fenômeno fico impressionado com a capacidade que a natureza tem de desenvolver esse tipo de fenômeno. Nuvens, funils e tornados são comuns no noroeste gaúcho. Todos os anos são registrados na região e este por muito pouco não tocou o solo. Para acompanhar outros vídeos de eventos meteorológicos, se inscreva aí no canal e acompanhe nossos vídeos. Um forte abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho